Boa noite a todos e todas. Gratidão aí pelo convite. E eu queria começar com uma poesia dedicada a todas as mulheres negras presentes aqui essa noite. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou-se a beleza, nos seus olhos escuros, em seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado erotizado. Algumas por comodismo não se informam e nem vão atrás pra saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza e que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita é que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri, dizendo que ele tá em pé e a ignorância dessa coitada nem a permite ver. Em pé, armado, foda-se que seja, pra mim é imponência porque cabelo de negro não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando engredei, já são nove anos de cultivo e paciência e acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que nem pensa. Preta, pretinha, não liga pro que dizem essas pessoas, não. E só abaixe a tua cabeça quando for pra colocar a coroa. A próxima é dedicada aos meninos da Fundação Casa, ou antiga FEBEM, pra quem conhece. Depois que eu fiz uma oficina lá e presenciei uma mãe nesse espaço conversando com um jovem. Frestas invadem janelas, ruídos, sistemas, celas, risadas, amarelas, um reflexo, uma luz que não reverbera. Fardas são singelas e a mente não oxigena. Faltam palavras, trocas, telas, poemas. Existem almas sinceras que clamam por atenção. Existem almas que precisam dar e receber perdão. Uma pausa do mundo, seres confusos, exclusos, sentimentos, sentir medo, sentimos tudo. Ações e reações por impulso, resgatar mentes em desuso. Meninos labirintos, menores em idade, maiores descaminhos. Querer seguir adiante, mas como ultrapassar o abismo? Na falta de conhecimento improviso, na sobra de tantos conselhos, corro o risco. O estudo é a arma de tiro certo, mas a ignorância fez seu trabalho desde cedo. Veja bem, não querer bancar o esperto vai te manter mais perto de quem lhe guarda dentro do peito. Deixe que as palavras pétalas que saiam de mim sirvam de semente rascunho para o teu jardim. Observe e absorva tudo que lhe rodeia. E lembre-se, coração de mãe é grande sim, mas não cabe na cadeia. E para encerrar, como a Roberta falou sobre a questão do estupro, só queria dizer que essa cultura do estupro é desprezível e a gente tem que parar com isso. E é preciso sim sempre afirmar essa questão. Verdade seja dita, você que não mova sua pica para impor respeito a mim. O seu discurso machista machuca e a cada palavra falha corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada. Seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. A minha vagina, nossa vagina não é lixão para dispensar as suas tralhas. Canalha! Tanta gente alienada que reproduz esse discurso vazio. E nem adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujos que utilizam da força quando não só até em grupos praticando sessões de estrupos que ficam sem justiça. Carniça! Os teus restos para os urubus eu não jogaria. Porque animal é bicho sensível e é capaz de dar rebuliço no estômago já acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar? Mãos querendo nos apalpar. Olha bem para mim, eu pareço uma fruta. Aonde na minha cara está estampado me chupa? Se seu músculo irrijece quando digo não, e não, é não para você. Que vá procurar outro lugar onde possa meter. Filhos dessa pátria, mãe gentil. Enquanto ainda existirem Bolsonaro, os cunhas, eu continuo afirmando. Sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu. Obrigada. 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 Obrigada.